Paz seja com todos. Nesse momento de dificuldade, de crise em que a gente tem vivido, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Felicidade gostaríamos de poder estar auxiliando cada um de vocês, irmãos, cada um também da comunidade que esteja necessitando de uma ajuda, de um auxílio. Você que encontra-se no grupo de risco ao coronavírus, você que tem dificuldade de locomoção, nesse momento a gente está disponibilizando uma equipe que possa auxiliar você nas compras do mercado, farmácia, enfim, em todas as necessidades que você possa ter. Nós queremos estar ao lado de toda a comunidade, dos irmãos da Igreja, e poder dar um auxílio nesse momento. Você que necessita da nossa ajuda, entre em contato com a gente, a gente vai estar enviando alguém para poder estar te auxiliando nesse momento. Também aqueles que, porventura, estejam passando por alguma dificuldade financeira, estejam necessitando de alimento, algum mantimento básico, que você também esteja entrando em contato com a gente. A gente vai estar enviando mantimento até você. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Música Música Legenda Adriana Zanotto